Oi meninas, que tal você fazer uma máquina de chiclete retrô igual a essa para decorar a festinha aí na sua casa? Essa aqui eu vou usar para uma festa com tema de Instagram, por isso que eu não decorei tanto, que é para mais assim, mocinha e tal, tá ok? Mas assim, é super fácil de fazer, me perguntaram lá no Facebook como é que eu fiz, só que eu já tinha confeccionado, eu precisava de duas e já tinha feito, mas com essas dicas aqui vocês vão fazer rapidinho, tá? Então é o seguinte, essa base aqui é um vaso de planta de plástico, tá? O buraquinho dela, dá para ver? E aí eu coloquei, fixei com cola instantânea, o vidro de aquário, tá? Isso aqui são dois botões daqueles de pressão, de bolsa, usado em bolsa, né? Aqueles botões de pressão, coloquei um abertinho aqui para o lado, o outro para cima, para simular aquela hora que a gente coloca um dinheirinho, né? E sai a bolinha. A tampa, deixei aqui em branco para vocês darem uma olhadinha e depois eu vou pintar. É um prato de planta também, tá? Só quem não tinha vermelho, igual a base aqui, então eu tive que improvisar. Então eu comprei branca, passei um primer na tampa, deixei secar, secar bem, tá? Depois eu passei tinta de PVA vermelha, deixei secar bem de novo e passei mais uma camada, tá? Para ficar bem uniforme e bonitinho. Aqui é uma bolinha de biscuit, de massinha marrom, tá? Fiz a bolinha e esmaguei para ficar assim esse detalhezinho. Isso daqui é um puxador de MDF, não fiz nada, só comprei ele mesmo, já coloquei aqui, tá? Para dar um charmezinho. E, para dar um detalhe, eu coloquei esse lacinho de cetim, mas se você fizer uma festa de jardim, por exemplo, pode fazer bolinhas vermelhas para simular a joaninha, para menino de super-heróis que eu vou usar também, aí no caso eu vou tirar esse lacinho, tá? Então é assim, mil e uma utilidades. Imagina isso daqui cheia de bolinha de chiclete, vai dar um colorido lindo, né? Então é isso, gente, fica a minha dica aí para vocês. Até o próximo vídeo, um beijão!